Então vamos começar a me ferrar no Ask Debby que todo mundo quer ver eu me ferrar Melody que se cuide Oi todo mundo! No vídeo de hoje é mais um Ask Debby que tá todo mundo pedindo MUNDO! Sabe o mundo? Todo mundo pedindo Pra quem me acompanha no Twitter que mandou as perguntas E sim gente tem que me acompanhar no Twitter que é SOS Debby Então me acompanha por lá assim, toda vez que eu fizer um Ask Debby no Twitter tu manda tua pergunta E são só perguntas feitas por lá e as vezes eu faço só no Instagram, só no Facebook Por isso que é muito importante seguir todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e principalmente Snapchat eu sou SOS Debby Não esqueça do like aqui embaixo, de se inscrever no canal e vamos começar o vídeo Qual foi a coisa mais legal que te aconteceu por causa do blog e canal? Ai gente, tudo! Tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi por causa do blog, foi por causa do canal principalmente Quando eu tava na faculdade, todos os estágios, tudo me chamava pra trabalhar lá Por causa da edição dos meus vídeos e principalmente por causa da minha desenvoltura do vídeo Aí que eu penso assim, pô, não é muito boa, imagina o que eles estavam procurando Não, mas foi isso gente, tudo que aconteceu na minha vida foi por causa desse canal Gostaria de conhecer e gravar com a gostosa mais amada do mundo, a Bia do Boca Rosa? Ai com certeza, muitas meninas sabem que ela é assim uma fonte de inspiração pra mim Já conheci a Bia, conheço a Bia várias vezes, já vi ela Mas eu nunca gravei com ela né, então com certeza é um sonho Mas e a nós é isso, eu aqui com a Bia, ai gostosas Ai eu vou ficar tipo, vai ser uma coisa mais, eu ia dizer assim, bem controlada Porque eu sou uma pessoa controlada, quando eu vejo outro youtuber, eu sou bem controlada, cara O que fez criar o seu canal? Beijão, sua Ruivalinha Eu selecionei essa pergunta porque muitas meninas perguntaram o que fez eu criar o canal Eu criei o canal em 2011 e hoje eu tenho um vídeo aqui contando, explicando tudo pra vocês Eu vou deixar que eu... Eu vou deixar linkado esse vídeo que eu conto tudo O porquê que eu criei o canal, o porquê o nome, o porquê tudo Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem Pararem de ficar me perguntando Quantos anos tem o Kiko? Quantos anos tu tem meu filho? Eu vou pegar ele Ai meu filho Gente, o Kiko tem uma coisa chamada dente E ele morde e dói Então, vocês deviam estar vendo a cena aqui Vamos pegá-lo Dá oi para as meninas Oi, meninas O tutorial de hoje é como ser um gato, gato Então, gente, o Kiko, ele tem... Opa, lindo! Podem perceber que ele queria me morder E ele morde, ele não arranha Ele morde, ele é tipo um caçom O Kiko deve ter... Eu acho que ele vai fazer uns nove anos Eu peguei o Kiko da rua, ele tava numa árvore Bem gosto de filme, sabe? Ele tava numa árvore, meando, pedindo socorro Eu fui lá e resgatei Oh, pobre bicho do céu, dos suvagens, pedras E aí eu trouxe ele pra casa Ah, sou muito foca Mas foi a história mesmo Qual a série que você mais ama? Beijão, Debbie, te amo muito A minha série preferida, assim... Difícil! A minha série preferida da vida é Gossip Girl Eu tenho todas as temporadas Comprar, gente? Eu comprei o box Por que eu fiz isso? Porque eu era muito fã Eu vi a série em 2007, 2008 E desde então eu sou muito, muito fã E eu tenho todos os boxes da série Eu sou muito apaixonada Mas, atualmente... Eu não sei! Mas eu tô muito viciada em How to Get Away With Murder Mas não é a minha preferida Assim, tipo... Oh, top! Top, top é Gossip Girl Se eu aparecer no vídeo, eu vou surtar muito Ah! Pode surtar? Vamos esperar aqui quanto tempo a gente tem a produção Deu, já passou Obrigada! Boa surtada aí! Desafio você a ficar por um minuto com cocô na boca Digo, canela na boca É sério? Canela Ah, tá! Ah, canela, produção! Então, aqui tá a canela E eu vou colocar na boca Ai, Jesus! Não vou botar muito, não! Agora eu senti o seio Depois de uma leve morrida Estou de volta com a blusa suja Eu acho que vocês querem que eu morra Tudo bem! Tô viva! Ai, nunca façam isso Eu quase morri agora Ai! Bebe, você pensa em ter filhos? Te desafio a ficar com passa de dente 5 minutos no rosto Manda beijo Ai, a gente pergunta Qual a relação de ter filho com passa de dente? Também não sei Mas um beijo pra ti E sim... Que coisa mais bonitinha Um penteadinho, né? Ai, eu amei Sim, eu pretendo ter filhos Eu pretendo ter um casal Não que eu vá assim, tipo... Ah, sem um casal Não posso escolher Mas eu tenho muita vontade de ter um menino E uma menina Ai, eu tô bonitinha Orar o bem em seu rosto Só quero ver se eu não vou morrer, né? Deixa eu ajeitar com essa tiara aqui Colocar pra trás Porque é só no rosto Dentro do cabelo E o cabelo tá limpo E quando tá limpo eu tenho que aproveitar Não é sempre porque ele tá limpo, não! Vou passar... A gente... Na cara toda? Tá aqui a base de dente Gente, a base de dente não é bom pra espinha? Tá... Ai, tá zelada Opa, linda! Dá uma ardida no olho, né? Dá uma ardida Pega no olho Fica meio com a olha Ar de meio, né? Ar de... No! Só passei tomada Falta um outro Mas tudo bem Cega não fica A gente espera pelo menos, né? Vocês tão vendo aqui Agora? Tô gato, tô sensual Aqui na testa a gente não precisa, né? Nariz tem que ficar 5 minutos? É 5 minutos? Será? É 5, né? Acho que assim tava Não sei se é na cara Até porque, gente Eu vou terminar meu videozinho Ah! Meu olho! Gente, ah! Só aqui já arde Eu não consigo abrir O olho porque arde Nossa! Não dá pra ficar isso aqui na cara não, hein? Eu vou tirar isso aqui que tá do... Tá coisando Tá tardendo O olho Não a cara Se fosse Não tem lenço imedecido aqui Vou ter que levantar Então, gente Quando eu vou te tirando esse negócio da cara aqui Você já deixa o joinha de vocês aqui embaixo Porque assim Meu olho tá ardendo, tá? Galera Meu olho e minha boca Porque eu tomei lica nela Quanto mais eu tiro Eu passo Mais arde Mais arde Talvez seja lenço imedecido Talvez Mas eu tô tentando Complicar Eu espero muito que vocês tenham gostado do video E deixem um joinha Só pela sofrência aqui E é isso, galera Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo video Tchau! Mua!